Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o PISME 2019 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu vou fazer agora o módulo 3 do segundo dia do TRIENE 2016 a 2018, a questão número 1 discursiva de Física para a área de Exatas e Saúde. A questão fala assim, observando o movimento de um candelabro na catedral de Pisa na Itália, Galileu notou que, embora os movimentos se tornassem cada vez mais curtos, o intervalo de tempo de cada balanço ou período de oscilação permanecia o mesmo. Galileu resolveu então verificar esse fato. Ele fez uma série de experiências usando pedras de diferentes pesos, suspensas por barbantes de diferentes comprimentos, ou seja, pêndulos, e constatou que, primeiro, quanto maior o comprimento do barbante, maior o período de oscilação. Dois, o período de oscilação não depende da massa do corpo, no caso, a pedra. O movimento de um pêndulo, oscilando com amplitude de oscilação pequena, pode ser descrito como um movimento harmônico simples, considerando uma pedra de massa M, suspensa por um fio de comprimento L, deslocando sobre o ângulo pequeno θ, represente as forças que atuam na pedra. Então, vou copiar essa figura aqui, certo? E vou colocar ali embaixo, e aí eu vou fazer as forças que atuam sobre ela, e mostrar umas coisas interessantes que a gente pode extrair dessa figura, beleza? Então, ó, letra A. Quais as forças que vão atuar sobre a pedra de massa M? A primeira é a força do fio. Essa força do fio, que ela está nessa direção, a gente pode dizer que seria a força, né? Como ele propriamente diz. E aí, a outra força natural que vai atuar aqui é o peso, né? Então, se essa força é nesse sentido, pra cá eu teria o peso. Beleza? Mas olha só que interessante. Se eu pegar e fizer isso aqui, ó, deixa eu só separar essa figura aqui, olha só. Se eu separar essa figura aqui, que você vai ver que coisa que a gente pode fazer, ó. Na verdade, a gente tem a força peso pra cá e a força da tração do fio nesse sentido. Isso aqui, ó. Daqui. A gente fizer isso aqui, ó. Deixa eu mudar de cor. Se a gente fizer esse cara aqui, ó, e disser pra você que esse carinha é o eixo XY, Então, o que que vai acontecer? Esse cara é o Y, esse cara é o X. Se a gente reparar, quem tá fora do eixo, né, dos eixos, é a força F. Então, olha o que eu vou fazer. Tá vendo esse ângulo aqui? E, por semelhança, esse ângulo aqui é o ângulo θ. E aí, eu vou fazer a projeção do F pro eixo Y. E vou chamar essa aqui da força no eixo Y. E vou fazer a projeção do F no eixo X. E vou dizer que esse cara é FX. A gente tem que lembrar o seguinte. Quando o ângulo é feito com o eixo X, o FY vai ser igual a F seno do ângulo. E o FX vai ser F coseno do ângulo. Beleza? Então, é porque eu fiz essa projeção. Certo? Agora, outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte. Se a gente pegar esse triângulo grandão aqui, ó. Deixa eu pegar a figura aqui novamente. Se eu pegar esse triângulo grandão aqui, ó. Se eu pegar esse triângulo grandão, a gente pode ver o seguinte. Que, no caso essa, esse comprimento aqui, o problema disse que ele vale L. Certo? E quando o pêndulo gira aqui, eu posso dizer que esse pedacinho aqui, ó. Daqui até aqui, é o deslocamento X. Né? Então, se a gente for pensar, esse lado X é oposto ao ângulo. E esse aqui é a hipotenusa, dizendo que esse cara é o ângulo reto. Então, a relação trigonométrica que eu posso tirar daqui vai ser o quê? O seno do ângulo, que é igual ao cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, eu posso dizer que o seno do ângulo vai ser o quê? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza? Então, eu consigo tirar daqui duas relações trigonométricas importantes. Uma é com a projeção de vetores e a outra, o valor do X. Beleza? Então, a resposta da letra A seria esse cara aqui. As forças que atuam na pedra. seria o peso e a tração. Agora, na letra B, ela fala assim, obtenha a força restauradora que o deslocamento X dá a posição de equilíbrio. Além disso, considerando que a força restauradora de um movimento harmônico simples pode ser escrito como F igual a menos KX, obtenha a constante K para este caso. Finalmente, usando a equação do período para o movimento harmônico simples, T igual a 2π raiz quadrada de N sobre K, obtenha a equação do período do pêndulo. Então, como a gente tem lá o nosso caso, onde ele está em equilíbrio, eu posso dizer que o peso é igual à força Y. Certo? Então, eu posso dizer o seguinte, que a força Y é igual ao peso vezes o seno do ângulo. Certo? Quem é peso? O peso não é igual a Mg? seno do ângulo. Certo? Outra relação que a gente também tirou foi o seguinte, eu não disse que o seno é igual a X sobre L? Ah, então, eu disse também que o seno é igual ao deslocamento sobre o comprimento do fio. A gente pode pensar assim, olha só, o seno não é igual. Então, eu vou dizer assim, que seno de θ é igual a Fy sobre Mg. Certo? Como o ângulo é igual, os senos são iguais. Então, eu posso dizer que Fy sobre Mg é igual a X sobre L. Mas ele não quer a força Y? Então, eu sei que a força Y vai ser Mgx sobre L. Certo? Ele disse que a força restauradora é dada por essa relação. Basta eu substituir a força nessa equação. Então, vai ficar assim, vou botar aqui, do problema temos que F é igual a menos Kx. Certo? Mgx sobre L é igual a quem? A menos Kx. Certo? Então, eu posso dizer que Kx é igual a quem? A menos Mg sobre L vezes X. Se eu simplificar o X dos dois lados, eu sei que a constante vai ser o quê? Mg sobre L. Beleza? Achei a constante que ele pediu. Agora, se eu pegar e achar e usar a fórmula do período para o movimento harmônico, esse cara vai ficar assim, quer ver? Período não é igual a 2π raiz de M sobre K? Então, eu vou colocar de novo aqui, do problema temos que T é igual a 2π raiz quadrada de M sobre K. Não é? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, T é igual a 2π raiz quadrada de M divididos por quem? O K não é Mg sobre L? Só que eu vou usar o módulo, né? Então, vai ficar assim, é Mg sobre L. Então, eu sei que o período é igual a 2π raiz quadrada de M que multiplica L sobre Mg. Corta, corta, eu sei que o período vai ser igual a 2π raiz quadrada de L sobre G. Beleza? Qualquer dúvida deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço. t as